Estamos de volta, esse manicômio chamado TV Cidade, apresentando mais um pouquinho do estúdio aberto e pra dar um pouco de sanidade a gente chama os co-entrevistados. E a doutora Karen Gaspar vai me ajudar aqui. O meu já é apresentador ali embaixo, não vem me rebaixar de casa não. Tiraram o co? Tiraram, faz tempo. Muito bem, a técnica fez isso. E não vem chamar isso daqui de manicômio porque é uma família. Eu falei que você que dá sanidade. Todos os funcionários aqui são maravilhosos. Eu encho a bola dela, ela vai me queimar mesmo assim, é brincadeira. Não, principalmente o eu. Olha lá, apresentadora. Ah, é uma salva de palmas. Eu tô convida, apresentadora. Mas eu não consigo fazer sozinha, assim, meu querido apresentador, o eu. Diz que aqui consegue se virar nos 30. Eu acho que podia fazer um quadro aqui, mesmo sem internet. Acho que podia fazer um quadro aqui, se vira nos 30, né? Igual do Faustão, pode clonar ou não? Aqui é nos 90, né? Que são 90 minutos de programa, se vira nos 90. Se vira nos 90. E vamos continuar nos virando aqui com uma boa entrevista. Eu vou matar todas as minhas curiosidades, que eu ainda nem as tenho, porque eu não sei, eu gostaria que você me explicasse, Sérgio Nogueira, o que é um radiestesista, que para mim é novidade essa palavra. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Seja bem-vindo. A radiestesia, basicamente, é uma técnica que significa sensibilidade às radiações. Então, o ser humano, ele vive imerso em meio a uma série de informações energéticas que estão ao redor dele. Eletromagnetismo, ondas Wi-Fi, os campos magnéticos, micro-ondas. Meu marido briga muito comigo quando eu fico na frente do ventinho do micro-ondas. Faz mal isso, faz mal? Tem essa lenda aí. Meu marido fala que não é lenda. O micro-ondas é todo vedado, não é à toa. O que pouca gente sabe é que a vedação da maioria dos micro-ondas, ela tende a ir se perdendo com o tempo. Tem validade no micro-ondas. Você tem muito problema com vazamento de micro-ondas. Mas tem uma série de pesquisas que mostram que, por exemplo, o leite, quando ele é fervido no micro-ondas, a acidez dele aumenta. O pH dele é todo alterado. Entendi. E eu já vi casos, por exemplo, de crianças que tinham problemas recorrentes de saúde e depois de dois anos de tratamento constante, se resolveu a coisa de uma maneira muito simples, que foi a mãe passando. Exatamente. Conversando com a mãe da criança, um dia eu comentei, eu falei, vamos fazer o seguinte, a sua comida do seu marido se esquentam da forma que vocês acharem melhor. Do seu filho, não. A partir de hoje, é fogão. 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 Ele tinha uns três anos e meio e vivia em tratamento. Eu acompanhei esse caso até o menino fazia uns cinco anos de idade e tinha melhorado assim absurdamente. Exatamente. Três meses depois, a saúde dele começou a reagir. Que coisa. Mas isso é assim, é válido para todo mundo ou isso depende da sensibilidade de pessoa para pessoa? Sim, sim. Aquilo que nós estudamos, quando a gente fala de informações que afetam o nosso campo vibracional, como tudo na vida, os efeitos são variáveis. Aqui, por exemplo, você pode ter algum desequilíbrio muito forte e você pode ficar aqui dez anos e não sentir nada. Entendi. Enquanto que uma outra pessoa pode, depois de cinco anos, desenvolver algum tipo de problema. É mais ou menos como determinados tipos de alimentação, né? Que quem está acostumado pode continuar se alimentando, outras pessoas se adaptam e tem outros que não tem jeito. Então, é uma coisa realmente muito individual. Uma questão realmente de adaptação. Exatamente. O Eudes está muito curioso, querendo saber o que é isso. Ah, tá. Eu ia perguntar se o Harry Potter vai vir daqui a pouco. É, exato. Qual é o seu marido, o Harry Potter, né? Meu filho, meu filho, ele tem essa questão, né? Ele pega espectro patronos. Ah, é, 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 é. Verdade. Isso daqui, no caso, é um bastão dorge, né? Bastão? Dorge. Dorge. Exato. É um instrumento que nós desenvolvemos e ele é utilizado em terapias alternativas, especialmente no uso de acupuntura sem agulha. Então, em vez de usar... Acupuntura para homem, né? Exato. Porque homem não é um instrumento. Homem é medroso, é verdade. Acupuntura para macho, é sem agulha. Então, ele pode ser utilizado, no caso, diretamente sobre pontos de acupuntura para tratamento, né? Para reequilíbrio dos chakras, que são pontos de energia no organismo, né? E tem mais uma ampla gama de funções. A radiestesia, até antes da gente entrar na parte específica da atuação, a radiestesia é uma ciência, é um... Como a gente classifica? Está onde? Você falou, por exemplo, tratamentos alternativos. Aí eu vou fazer uma pergunta na sequência. Mas primeiro me responde, aonde está classificado? A radiestesia, o que acontece é o seguinte, ela não tem um reconhecimento científico oficial. Você tem uma série de estudos, né? Que comprovam a existência da sensibilidade radiestesica. Ou seja, essa percepção das pessoas de algumas formas de energia, né? Aliás, eu acho até curioso se colocar a questão da percepção de energia do ser humano em dúvida. Porque ninguém duvida, por exemplo, que um pombo, ele é sensível aos campos magnéticos, como a maioria dos animais são. Aí quando você fala que o ser humano tem essa característica, né? O pessoal fica meio impressionado, né? Mas não, você tem uma série de pesquisas, que vem desde a década de 50, especificamente na Alemanha, que mostram que quando uma pessoa está à frente, por exemplo, se a pessoa estiver em cima de um lençol freático, né? Que é uma passagem de água subterrânea, tudo. Toda a condutividade elétrica da pessoa se altera. Isso daí você tem como ver com instrumentos. Aliás, é assim até que um geólogo detecta a presença de locais para perfurar o posto artesiano. Tem até os caras que falam que... Você tem, né? Essa característica, ela é mensurável. Nós temos como detectar isso. A diferença do radiestesista para o não radiestesista é que ele consegue ter consciência desses momentos. Entendi. Ele consegue perceber quando existe essa alteração. Eu vou deixar minha pergunta para daqui a pouquinho, que tem uma pergunta da Fernanda e o telespectador tem prioridade. De vez em quando também, não vou ficar puxando só o telespectador. Ah, que grosseria. Tem dia que tem, tem dia que não tem, hoje tem. A Fernanda de Barueri está dizendo o seguinte, meu marido está maníaco com... Já está queimando o marido, chamando ele de maníaco. Se eu soubesse que o entrevistado hoje era esse, eu não deixava nem meu marido assistir. É, vai dar mais tempo. Meu marido está maníaco com essa onda de orgânicos e que não pode usar micro-ondas. Então, dentro do exposto, ele tem razão? É o que você falou. A gente tem que parar de usar micro-ondas agora? Não. O que eu sempre se aconselho, assim, é que eu sempre falo, não é nem tanto o céu, nem tanto a terra. A única maneira, hoje, de nós vivermos realmente isolados, temporariamente, de uma série de coisas que nos agridem, é se pegar realmente uma mochila e ir lá para o meio do mato, e construir uma cabana lá. Só que mesmo isso é uma solução temporária. Porque esse tipo de problema vai acabar chegando nessa cabana também. Não tem como, né? O que nós aconselhamos sempre é procurar dosar, né? Evitar realmente criança perto de micro-ondas, quando ele está ligado. Evitar... Ficar pegando ventinho. É, evitar o máximo possível, ficar esquentando a comida de criança muito pequena no micro-ondas. Mesmo o adulto, evitar aquela coisa de sempre estar fazendo tudo no micro-ondas. Uma madeira no micro-ondas, então, nem pensar. Exato. O ideal é a boa água mesmo, fervida no fogão, tudo, né? Nossa, aí você me mata. Certo. Bem na hora que a gente está quase dormindo, a criança fala assim, eu quero uma máquina. Hoje em dia não tem como fugir. O próprio celular, né? Ele opera na faixa dos micro-ondas. Nós temos antena de celular para tudo quanto é lado. Ah, tem mais antena de celular. Tem mais celular do que gente no Brasil já. Exatamente. Não é uma coisa que você tenha como fugir totalmente. Mas nós devemos procurar realmente equilibrar. E o fato, por exemplo, do marido da telespectadora ser uma pessoa interessada em alimentação orgânica, tudo, ajuda muito a contrabalancear esses efeitos. Fala para ele que não está proibido o micro-ondas, é só usar com moderação. Só, corrigindo, só o nosso gessizinho está escrito errado, né? É radiestesista. Se não, depois o pessoal de casa vai falar... Na hora de digitar rápido, aí, às vezes, errou. Então, é radiestesista. Me ajuda aí, produtor. Foi um equívoco da produção. É, foi o... É a Marisa que digitou errado isso. Foi um equívoco. Não, Marisa, me ajuda, né, Marisa? Estou brincando. Mas vamos lá. Vou fazer a pergunta polêmica agora. Não com a intenção de ser polêmica, mas eu imagino que... Não, por favor. Quando você fala que a ciência não reconhece ainda, e você usou como a terapia alternativa, envolve fé? Não. A pessoa tem que acreditar... Por exemplo, para fazer um tratamento de radiestesia, eu tenho que acreditar no tratamento ou, independente disso, vai ter algum tipo de efeito? Não, não. Ela é totalmente independente. Entendeu? A terapia holística, ela independe realmente de crença. Eu já tive uma série de casos de pessoas que eu atendi que não queriam, inclusive, por exemplo, tomar um floral de bar. Ah, não, não vou tomar floral de bar porque eu estou no terceiro ano da faculdade de farmácia e lá eu aprendi A, B, C, não sei o quê, né? E aí, assim, sendo muito claro com a pessoa, eu falei, ó, sinceramente, não interessa minimamente no que você acredita. O que eu preciso é que você faça o que eu falar. Se você quiser realmente seguir um tratamento conosco. Acreditar ou não é outra coisa. Ih, a pessoa teve resultados fantásticos e isso ocorre de uma forma muito repetitiva. Na verdade, eu acho que ninguém chega na terapia holística acreditando. A primeira experiência nunca é de crença. A primeira talvez não. Exatamente. É sempre uma coisa de que a pessoa entende aquilo meio como um último recurso. Mas esses profissionais existem? Eu, é a primeira vez que eu conheço, desculpa, não sei se o Eudes já conheceu alguém antes. Mas e para a formação desses profissionais? Como que é a formação? Existem hoje cursos de nível superior dentro da área de terapia holística, naturologia, mas eles ainda estão bem no começo. O que eu aconselho realmente ao pessoal é procurar cursos que sejam reconhecidos por associações, que sejam credenciados, preferencialmente cursos extensivos e não cursos intensivos. Um curso de acupuntura, por exemplo, é 1.200 horas para se formar um acupunturista. A acupuntura também no Brasil ainda não é reconhecida como medicina, né? No Brasil. Ou é já? Não. Uma briga antiga. Exato. O que acontece com a acupuntura, hoje ela é reconhecida pela medicina. Mas ela não é uma arte restrita aos médicos. Isso ficou... Foi o que discutiu o ano passado, não é? Não, isso na verdade só foi definido mesmo semana passada, quando a presidenta Dilma, presidente, né? Não existe delinquente. Mas ela pede para ser chamada de presidente. Quando a presidente Dilma... Quando ela manteve os vetos sobre o ato médico, né? Então, realmente assim, hoje em dia a classe de profissionais que pode praticar acupuntura realmente é bem ampla. Para quem está interessado, já que vocês perguntaram dessa questão de formação, para quem estiver interessado em estudar um pouco do assunto, começar um curso introdutório, em nosso site nós disponibilizamos um curso gratuito, né? Para quem se interessar, radiestesia.net. Radiestesia.net. Nós temos um curso de introdução ao uso do bastão d'orge. Deixa eu... Não posso, por favor? Pegar o brinquedo, brinquedo no bom sentido, lógico. Sim. Só não vai quebrar, tá? Esse instrumento, ele tem que ser carregado, né? Para utilização. Geralmente nós o colocamos perto de alguma fonte eletromagnética, como um monitor, por exemplo, alguma coisa que crie um campo magnético. Então, ele vai absorvendo, né? Ele vai se carregando e depois... Monitor que se diz monitor de computador? De computador, tudo. Aí, claro, tem sempre aquele pessoal... Ah, mas o monitor dizem que faz mal e tudo mais, né? O que acontece é assim, a mesma coisa que pode ser usado para curar, pode ser usado para matar, né? Ah, já visto o veneno de cópia. É, exatamente. A eletricidade em si, ela é utilizada tanto dentro de processos terapêuticos, quanto é um fator mortal, né? Depende do tamanho do choque. Exatamente, e não precisa ser muito grande, inclusive, né? Qualquer choque de 220 volts pode matar uma pessoa, certo? Então, quem estiver interessado, é só entrar no site, se inscreve lá no curso, tem videoaulas, tudo. Mas você é daqui da região? Eu sou de Hortolândia, do lado de Campinas. Hortolândia. Exato. O nosso trabalho hoje... A tua atuação é lá na região? É, o nosso trabalho hoje... Não, minha atuação, ela é nacional. Nacional. É, nossa atuação maior hoje é a formação de novos terapeutas. Então, nós temos uma escola virtual, onde as pessoas entram para fazer os cursos. A maioria dos cursos são pagos, esse curso é gratuito, para quem quiser conhecer. E a partir disso, se inicia um processo de formação. Agora eu estou curiosa, quanto que custa para fazer um tratamento, mais ou menos? Um tratamento, né? É, eu sei que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, mas mais ou menos... Cada região tem as suas peculiaridades, né? Em São Paulo, vou colocar aqui da região de São Paulo, né? São Paulo, para quem não conhece, pertence a Grande Osasco. Essa cidade... Exato, exato. É parte da Grande Osasco. Isso. São Paulo, nós encontraremos... E eu posso falar também aqui da região, né? Que eu conheço bastante terapeutas daqui, de Santo André, São Caetano, todo esse pedaço aqui. Nós encontraremos sessões de terapia holística de R$ 50 a R$ 400, dependendo de uma série de fatores. Do valor agregado, do próprio atendimento, dependendo de uma série de fatores. Para mim é tudo caro, porque eu sou mão de vaca. Para mim é tudo caro. Não, não, enquanto... Ele atravessa São Paulo em ter um pé... A terapia holística, ela é um processo muito econômico. Se nós compararmos com os tratamentos médicos, né? Que facilmente passam milhares de... Tem gente que me ouvindo isso e revirando, assim, a poltrona. Deixa eu fazer a pergunta que a Wanda, da Cite Bussocaba, está fazendo para a gente. A acupuntura... A laser. A laser. Oh, meu Deus, eu ia ler a lazer. É que laser é com S, mas tudo bem. A lazer, mas é a laser, é uma forma de radiestesia? Meu pai fazia sessões para aliviar a dor de um câncer. Ela está citando ali a Wanda. Está perguntando se essa laser é uma espécie de radiestesia. Não, na verdade é uma técnica de acupuntura. São coisas separáveis. Exato, em vez de se usar a agulha, se utiliza a aplicação de laser. Nos locais os resultados são muito, realmente muito bons. No caso do câncer, é mais utilizado mesmo para o controle da dor e para o controle dos efeitos de quimioterapia e radioterapia. Dentro da medicina chinesa, nós temos até outras técnicas que seriam até mais indicadas para esse tipo de caso do que a própria acupuntura. A origem da radiestesia é chinesa? Não. A radiestesia é uma coisa que nós encontramos registros há 9 mil anos em várias partes do mundo. Não existe um pai da radiestesia. A primeira pessoa que pegou um instrumento como esse e utilizou, nós não sabemos até hoje. O que nós sabemos é que tem pinturas em caverna, já indicando atividades radiestésicas com forquilhas e tudo mais. Aquela história de achar ponto de água com o gravetinho que o cara vai, aquilo tem a ver com a radiestesia? Sim, sim. Aquilo é a base da radiestesia. É uma arte conhecida como rabdomancia. Como? Rabdomancia. Rabdomancia. Exatamente. Que por séculos foi o principal utilizado para se buscar, e até hoje é utilizado. Eu conheço pessoas... Você é do interior aí que é assim, né? Interior do Nordeste, do Ceará, nós temos regiões, por exemplo, onde o maior grau de sucesso, até hoje, na pesquisa de água, vem de radiestesistas. Nós temos casos de locais que tentaram furar água e furar um poço artesiano, depois de duas, três tentativas frustradas... Chamaram... O pessoal fala do poceiro, né? O cara que faz o poço. Exatamente. Ele vai lá com o gravetinho e ninguém vai para cá, vai para lá. Agora, vem para uma coisa, tem tratamento para essas pessoas que retém líquido e já tomaram zilhões de remédios, já fizeram tratamento com médicos, para dar radiestesia? Sim, sim, existe. Aliás, é uma coisa que eu gostaria de colocar para o telespectador não ficar até mal informado, né? A terapia holística, ela não tenta se colocar como substituto da medicina. Sim. Ela é um complemento, realmente, da medicina. Eu já trabalhei muito em contato com médicos também, com resultados excelentes, né? Dentro disso, acupuntura pode ser utilizada, pode ser utilizada a fitoterapia. Algumas técnicas mesmo de radiestesia podem ser utilizadas para essa questão hídrica. Eu tive uma série de tratamentos feitos em conjunto com o médico, onde a gente conseguia, inclusive, aumentar a hidratação do organismo, conseguia retirar líquido acumulado com o passar do tempo. E não são tratamentos difíceis. A acupuntura tem toda uma técnica também para isso. Pode ficar tranquila. No caso disso, ainda depende muito da pessoalidade do médico. O médico... Estar aberto. O jeitão do médico estar aberto. Mas ainda na formação das universidades, ainda se coloca um bloqueio. Talvez uma exceção ou outra, um professor ou outro, um coordenador de curso ou outro. Mas, na média, a medicina, a formação dos médicos brasileiros, ainda é muito assim. Não, isso tudo é magia, né? Tem que jogar... É o mesmo... Cede as fogueiras e joguem os bruxos na fogueira. Tem um distanciamento dessas... Desses tratamentos ou terapias complementares. Certamente. Mas tem duas coisas, assim, que eu gostaria de observar rapidinho, né? Primeiro, hoje, dentro das faculdades de medicina, a última pesquisa que eu vi, disse que pelo menos 30% dos alunos gostariam, né, que dentro da grade se abordasse também alguma coisa referente às terapias holísticas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, realmente, a medicina, ela é bastante fechada a outras abordagens. Mas, pouco a pouco, vai havendo uma flexibilização. Está no caminho. Está, vai havendo uma flexibilização. Porque isso também vem a partir de resultados. A acupuntura, por exemplo, quando ela é reconhecida pela medicina, o é porque a massa de resultados era tão grande que eu já não tinha mais como negar. As outras deverão seguir o mesmo caminho. Né? É o que vai acontecer. Sérgio Nogueira, vamos... Vamos reforçar aqui. Então, o site, para quem quiser saber um pouco mais, é radiestesia.net. Ponto net. É uma associação que fomenta a criação de novos profissionais. O desenvolvimento da radiestesia radiônica, da terapia holística no Brasil, formação de novos profissionais. Esse é o Sérgio Nogueira. Então, vamos reforçar mais uma vez, radiestesia.net. Ponto net. Ponto net. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, viu, Sérgio. Eu que agradeço a oportunidade. Atrás, Eudes, está passando algumas imagens. Ah, tem fotos aí. Põe tela inteira para a gente. Você vê como é bom ter apresentadora profissional. É, ele não está se importando com o que a produção está aqui pulando na frente dele. Temos vídeos, é mesmo. Coloca a tela cheia para a gente. Conta para a gente. Isso daí é o uso de alguns aparelhos que nós fazemos para análise vibracional. Essa é a parte mais de radiestesia, os instrumentos que se utilizam para a medição do duplo etérico, daquilo que popularmente se chama de aura, que seria um corpo bioplasmático. Não, eu fiz uma pergunta, eu disse para ele quando a gente estava, ainda não tinha entrado no ar. Quem tem tremedeira não faz isso. Mas ele me falou que não, pode sim. Não, não. Não consegue. Não, é que está, né? Se o cara estiver com fome, não pode segurar o negócio. Pessoas muito treinadas, elas conseguem até com um pouco de tremedeira. Tem um caso que eu te contei da Segunda Guerra Mundial, né? Mas isso é exceção, né? Na regra, isso é uma exceção realmente a regra geral. Como que é o nome daqueles palitinhos ali que são? Olha lá, a varinha. Ah, o dual rod, né? Aqueles que mostram anteriormente, chamam dual rod. Dual rod. Exato. E esse é o bastão. Varinha, desculpa. Não, não, isso é... Não, é que fala varinha porque é o que remete, parece aquela varinha de margem. Claro, com certeza. Varinha da... Como que é da... Tinkerbell lá? Como que é o nome da... Sininho, pô. Sininho. Ali você faz o contato, não é só aproximação? Eu posso trabalhar a uma certa distância ou em contato. Quando eu vou trabalhar em zonas um pouco maiores, como um chakra, tudo, você geralmente mantém uma certa distância. Quando é ponto de acupuntura, é obrigatório que você encoste. Porque os pontos de acupuntura, eles são muito pequenos, né? Eles ocupam um espaço muito pequeno. Quanto tempo demora uma sessão de radiestesia? A pessoa que está fazendo um tratamento é meia hora, uma hora, quinze minutos? De uma hora, uma hora e meia. É bastante. É bom que o cara já dá uma relaxada também, né? Quem consegue ficar parado uma hora, uma hora e meia hoje em dia? Só quando está fazendo algum tratamento, alguma coisa. É que as sessões, em geral, elas são divididas, né? Você tem um tempo que você avalia ou reavalia o caso? Congelou a imagem. Ali você estava parado todo esse tempo? Congelou? Não, congelou. Ele estava vendo. Estava analisando. O que eu faço agora? Mas legal. Agora sim a gente viu todas as imagens. Eu quero agradecer mais uma vez o Sérgio Nogueira, que é do site, para quem quiser conhecer um pouco mais, radiestesia.net. Obrigado mais uma vez. Eu que lhes agradeço. Tudo de bom. Felicidades. Vamos fazer nosso intervalo. Voltamos em um minutinho com o estúdio aberto para vocês.